O que é isso? Não! Minha velha, o que é que vai passar? Não, sem gritar. Vai assustar os peixinhos da tia Lina. Não pode gritar, quem é isso? Os peixinhos da tia Lina ficam com medo. Eles ficam com medo, Kenzo. Não grita. A tia Lina vai levar os peixinhos de volta. Quando o peixinho fica gritando assim, os peixinhos ficam com medo. Tá bom? Bateu! A tia Lina. Ele bateu. Vai ficar com medo. Ele bateu. Bateu? Bateu. Onde bateu? Chovendo de novo, Kenzo. Tá chovendo. Tá chovendo.